Aventura, Superação, Natureza, Contemplação e Diversão. Aproveitando cada segundo da vida. Vamos conhecer o Marco da Divisa, mais um pedacinho dos Campos do Quiriri. Então, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E aí, galera? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Eu sou a Andressa, ele é o Marcos. Estamos subindo a Serra Dona Francisca, a caminho dos Campos do Quiriri. Bora lá? Bora! Então, galera, passamos pela placa de limite entre Campo Alegre e Joinville. Entramos nessa entrada à direita de Laranjeiras. Agora o Marcos foi lá falar com o seu Manuel, proprietário das terras. Lembrando que para a visitação nos Campos do Quiriri, só com autorização, galera. Então, galera, a gente passou agora na confloresta e estamos subindo. Bora lá! Depois de 98 quilômetros, sendo 49 em estrada de terra, estamos chegando. Então, galera, chegamos aqui no ponto onde a gente deixou o carro. O carro está lá. E agora começa a caminhada pela trilha, né? Na verdade, a gente vai começar subindo a rua. Depois vamos entrar nos Campos do Quiriri, rumo ao Marco da Divisa, onde a gente vai acampar hoje. Bora lá com a gente? Então, galera, fiz essa primeira subidinha. Já estou morto. Nós estávamos em casa. Hoje é terça-feira. A gente olhou a previsão, viu que ia dar tempo bom. Estamos aí. Agora é meio-dia, aquele sol do meio-dia doído mesmo. Agora ainda deu uma sombrinha, graças a Deus. Esperamos que não chove, que tem mais nuvens. Os Campos do Quiriri, localizado entre os estados do Paraná e Santa Catarina, abrange uma área aproximada de 40 quilômetros quadrados. Altitudes que chegam a mais de 1.500 metros, vegetação herbácea, arbustiva e um clima extremo. O nome Quiriri significa silêncio noturno, na língua do Piniquí. Vale lembrar que existe o Alto Quiriri, onde estamos, e o Baixo Quiriri, com acesso pela SC418. E o Baixo Quiriri, com acesso pela SC418. E o Baixo Quiriri, com acesso pela SC418. 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 Chegando aqui na água, na nascente do Rio Negro. Vamos parar ali, vamos dar uma descansada, encher as garrafas de água. Chegando aqui. A CIDADE NO BRASIL Parada estratégica para pegar um pouquinho de água, água fresquinha direto da fonte do Rio Negro. A CIDADE NO BRASIL Partiu, marco da divisa e depois para onde a gente vai acampar. Bora lá! Música Então galera, estamos quase chegando, mas está muito calor. Está bem complicado para caminhar assim. Para variar, Marcos está lá na frente. Música Então o solzinho deu uma trégua agora, chegou uma nuvem para ajudar na caminhada. Música Música Ele é um obelisco de mais ou menos 4 metros de altura. Música Vamos chegar lá pertinho. Música O marco foi instalado em 1919, após o fim da Guerra do Contestado, como parte do Acordo de 1916 para a solução de limites entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Depois, a gente faz pia limites entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Música Na chegada, avistamos um gavião carcará. Música Chegamos aqui onde a gente vai acampar. Então a gente vai montar a barraca, vai fazer um rango, porque eu estou com muita fome. Música Eu tinha falado para vocês que a gente tinha escolhido o lugar para acampar. Pois é, nesse meio tempo, veio um vendaval que eu achei que a barraca ia voar. Então agora a gente já está fazendo um lanche e eu vim aqui dentro da barraca para falar com vocês, porque lá fora o vento não deixa. Então depois a gente vai ver o pôr do sol, esperamos que ele seja lindo e fazer a janta. O almojanta, na verdade. Então, fique aí com a gente e acompanhe o vídeo até o final. Música Música Do acampamento, avistamos o Morro Quiriri. Ao fundo, com 1.520 metros, o Morro Padre Raulino Renz. Na frente dele temos o Morro Klein. À esquerda, o Morro Schmaus. Podemos ver também a Pedra da Tartaruga. Avistamos à nossa frente a Pedra da Divisa. A Pedra Branca do Araraquara. Música Conseguimos ver as antenas do Morro dos Perdidos. E com 1.680 metros, o Araraça Tuba. Música 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 A gente acabou de ver mais um Porto Sol. Maravilhoso, maravilhoso aqui nos Campos do Quiriri. Agora a gente está voltando. Então galera, já anoiteceu. Agora a gente vai preparar a janta. O chefe Messias vai preparar. Miojo. Música Música A fome está gigante porque hoje à tarde a gente só fez um lanche. Então, bora lá. Música Tá bom, ficou muito bom Matando a fome Então galera, a gente já jantou como a gente já mostrou pra vocês Agora a gente tá na barraca, quentinha, hora de dormir São nove horas da noite e na montanha se dorme cedo Então boa noite e a gente se vê amanhã Galera, acabamos de acordar, é umas três e pouco da manhã Por conta do barulho do vento Tá ventando bastante aqui em cima Não sei se vocês conseguem escutar Bom dia galera Amanheceu, tá amanhecendo na verdade Mas a ventaninha não para Fugindo do vento, decidimos levantar acampamento e tomar café da manhã no Rio Negro Música Estamos finalizando o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado Foi muito vento, uma aventura com muito vento Foi difícil montar a barraca, foi difícil desmontar a barraca Então se gostou deixa o like, se não gostou deixa o dislike Se não é inscrito se inscreve pra receber a notificação dos outros vídeos E é isso aí Não esqueça daquele detalhe importante Siga a trilha dos seus sonhos Música 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 Música